Fala galera, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia, eu sou prática de navios no Porto de Natal, sou graduada em Engenharia da Computação pelo Instituto Militar de Engenharia e já trabalhei como perita criminal na Polícia Federal. Com esse histórico de aprovações em processos difíceis, muitas pessoas me pedem dicas de como otimizar o seu tempo. Então hoje eu estou aqui para te passar oito dicas de como assumir o controle do seu tempo e otimizar essa gestão para tornar os seus estudos muito mais eficientes. Tenha consciência que o seu tempo está inteiramente nas suas mãos. A todo instante, todas as atividades que você realiza, em última instância foi você que decidiu fazer. Seja trabalhando ou fazendo alguma coisa a pedido de outra pessoa, o poder de decidir o que fazer com o seu tempo está e sempre estará somente nas suas mãos. Entenda o grande poder e responsabilidade que existe à sua disposição, quando você entende que você tem o poder de decidir como usar e o que fazer com o seu tempo. Muitas vezes nós escolhemos até por omissão, por deixar de fazer determinadas escolhas, por deixar de manifestar uma vontade, um desejo em relação a fazer ou não alguma atividade. Tome consciência das suas escolhas. Não transfira para ninguém a responsabilidade da gestão e da escolha dos seus tempos. Dica número 2 Perceber e conhecer suas prioridades Agora que você já descobriu que o tempo está inteiramente nas suas mãos, você precisa estabelecer as suas prioridades. Isso vai requerer um pouco de autoconhecimento, uma reflexão sobre como você se sente, observar os seus próprios sentimentos e aí estabelecer as suas prioridades, as suas metas e fazer uma gestão de tempo de acordo. É preciso estabelecer metas de longo e de curto prazo, definir esses objetivos e estabelecer a estratégia como você vai atingir essas metas. Quais são as metas de longo e de curto prazo? É preciso quebrar essas metas em atividades e aí você vai priorizar essas atividades e encaixar essas atividades dentro da sua rotina diária de curto e de médio prazo. Dica número 3 Aprenda a dizer não Agora que você já descobriu que você tem o controle sobre o seu tempo e que você tem suas prioridades, muitas vezes você vai precisar dizer não para coisas que não fazem mais sentido. Sabe aquela festa da prima distante que você não está muito afim de ir, mas a sua tia está louca para que você vá? Então, é esse tipo de coisa que você vai precisar gerenciar melhor para manter o controle da sua agenda e das suas metas de longo prazo. Muitas vezes nos envolvemos em atividades que não temos muita vontade, não estamos muito interessados, mas fazemos isso para agradar um grupo de pessoas, seja um grupo familiar ou um grupo de amigos. Mas a verdade é que o tempo é o bem mais precioso e indisponível que nós temos. Seja honesto com você mesmo e com as pessoas ao seu redor sobre as suas prioridades, sobre os seus objetivos. Converse, exponha as suas necessidades, seus desejos. Faça com que elas se tordem de seus aliados, pessoas que vão estar junto com você, apoiando as suas conquistas. Muitas vezes você vai precisar dizer não para coisas que realmente não fazem sentido para você. Mas é um aprendizado, um exercício, um investimento de longo prazo que realmente vale a pena. Aproveite o tempo das obrigações a seu favor. Sabe aquele momento que você está dirigindo, limpando a casa ou fazendo musculação? Você pode aproveitar esse tempo para ouvir conteúdos em aplicativos de leitura de PDF ou de documentos de Word e aproveitar para fazer o seu inconsciente trabalhar a seu favor. Por mais que você não esteja 100% focado naquele conteúdo, certamente o seu inconsciente vai aproveitar algo daquela leitura. Eu usei muito essa estratégia quando estudei para o concurso de prática. Coloquei em PDF no meu celular os textos que precisavam ser massificados e repetidos muitas vezes e ouvia horas durante o dia, enquanto eu dirigia, enquanto trabalhava no computador. Aproveite e faça o seu inconsciente trabalhar a seu favor. Dica número 5 Mantenha uma lista de afazeres e agenda online É muito prático trabalhar com esses conteúdos online porque você consegue facilmente acessar para consultar ou inserir algum item novo em qualquer lugar, basta que você tenha acesso à internet. Eu uso o Google Calendar, é uma plataforma gratuita do Google de agenda e tarefas. Mas você pode usar outras, tem outras plataformas no mercado. Eu sugiro que você mantenha a lista de atividades e tarefas dessa semana e da semana seguinte no radar. Assim você consegue observar se essas tarefas foram corretamente priorizadas e eventualmente mudar alguma coisa num tempo razoável para que tudo corra bem na sua rotina e na sua agenda de estudos. Você pode planejar os próximos 10 ou 15 dias de estudo e colocar essas metas na sua agenda. Defina metas realistas dentro do seu ritmo natural de estudo e assim você vai conseguir manter a motivação elevada. Mas se você não cumprir alguma coisa, é simples, é só ir reajustando dentro desses 10 ou 15 dias na sua agenda. No Google Calendar você tem a possibilidade de criar uma atividade com data e hora específica ou simplesmente criar uma tarefa que fica pendente até que você marque essa tarefa como realizada. O importante dessa recomendação é que você tenha um planejamento desses próximos dias, de 10 a 15 dias, e mantenha isso no seu visual, no seu radar mental, para que a gestão seja mais facilitada e você não perca muito tempo com essa gestão no seu dia a dia. A dica número 6 é realizar um bloqueio da sua agenda para atingir as suas metas. Por exemplo, se você cria uma meta de estudar 2 horas por dia por 4 dias na semana, O Google Calendar tem uma funcionalidade que permite criar e alocar essas fatias de tempo na sua agenda de forma automática. Basta você criar esse goal ou essa meta e dizer a ele quantas horas e quantas vezes na semana você quer bloquear da sua agenda. Essa funcionalidade facilita porque a sua agenda já estará com aquelas fatias preenchidas. Assim, você evita marcar compromissos naquele horário e naquele tempo que você já tinha se proposto a estudar. Dica número 7 Mantenha um registro visual da evolução dos seus estudos. Eu sei que existem muitas plataformas que você pode usar para fazer esse registro visual. Eu vou recomendar a plataforma aprovadoapp.com Ela não está patrocinando esse vídeo, mas ela é uma plataforma muito boa Porque ela permite de forma gratuita que você faça o registro visual das suas disciplinas Qual disciplina você está estudando Que você crie uma entrada num dia daquela disciplina E quanto tempo você estudou daquela disciplina Depois você consegue visualizar num calendário mensal Quantas horas você estudou cada dia em cada semana É uma plataforma bastante interessante para você monitorar visualmente E perceber o quanto você estudou mais ou menos no mês ou outro Fazer comparações e estatísticas A dica número 8 é gratidão por aquilo que você concluiu É importante exercitar essa gratidão a você mesmo Por aquilo que você concluiu naquele dia Muitas vezes você planeja ler e estudar 30 páginas E só conseguiu atravessar e concluir 5 Foi o melhor que você conseguiu fazer naquele dia E está tudo bem Esse é um exercício de gratidão De autoacolhimento De olhar para você e entender que Esse foi o melhor que você conseguiu fazer naquele dia E está tudo bem Seja grato por aprender o que você aprendeu nesse dia Seja grato a você mesmo pelo esforço Sinta-se feliz e realizado pelas tarefas concluídas Sem julgamentos por aquilo que você não conseguiu atingir nesse dia No final de cada dia É importante saber que cada um está por aí Fazendo o melhor que conseguiu fazer Dentro das suas próprias limitações O importante é sempre aprender E a cada dia se tornar A melhor versão possível De você mesmo Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje Se vocês quiserem conhecer um pouco mais Da minha jornada de computação Até a praticagem Vou deixar um vídeo aqui para vocês no card Para vocês conhecerem um pouco da minha trajetória E me despeço de vocês Enviando vibrações transformadoras Para as suas vidas Tchau!